30 de janeiro de 2015, hoje é uma data que marca mais um grande passo do portal Goiás de Norte a Sul, que a partir de agora se transforma na TV Brasil de Norte a Sul, o portal do Brasil. A TV Brasil de Norte a Sul é uma emissora digital, através da internet, com alcance mundial da Rede Norte a Sul Comunicação, nossa nova empresa que irá administrar o trabalho por todo o país. Já em seu início, iremos transmitir a programação jornalística de uma emissora local parceira e diversos programas locais do Estado de Goiás. E em breve, programas regionais de diversos outros estados brasileiros. Serão escolhidos dois dos melhores programas de cada estado, tendo como critério qualidade de produção, tradição, credibilidade, audiência, criatividade e concordância com as diretrizes comerciais da TV Brasil de Norte a Sul. No futuro próximo, teremos também nosso próprio jornalismo. A TV Brasil de Norte a Sul será veiculada em nosso portal goiásdenorteasul.com.br que a partir de agora passa também a ser tvbrasildenorteasul.com.br e também nos sites e portais dos principais conselhos, sindicatos, associações, cooperativas e empresas parceiras em todo o Brasil. Nosso objetivo é mostrar a verdadeira cara do Brasil, pois atualmente as emissoras nacionais fazem jornalismo usando a linguagem do eixo Rio-São Paulo. A TV Brasil de Norte a Sul terá uma programação que mostrará a linguagem de cada estado, revelando assim o nosso país como ele realmente é. A TV Brasil de Norte a Sul